Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos fazer um mosaico. Vamos raciocinar um pouquinho também, certo? Então, vocês já receberam aí, ó, essa atividade, tá? E em cima aí, efetue as adições no caderno e pinte o mosaico conforme a tabela. A tabelinha aqui do lado, ó, não tem cores, tá? Então, nós vamos colocar essas cores agora, tá? Então, na primeira baulinha, que é 735, você vai pintar de vermelho, tá? Então, você pinta aí de vermelho. Na 816, você vai pintar de amarelo. 6.918, você vai pintar de verde. 35.657, você vai pintar de azul. E 93.748, você vai pintar de laranja. Tá? Não conseguiu acompanhar? Pausa o vídeo. Então, vai ficar vermelho, amarelo, verde, azul e laranja. Então, todos que derem 735, você vai pintar de vermelho. Todos que derem 816, você vai pintar de amarelo. Todos que derem 6.918, você vai pintar de verde. Todos que derem 35.657, você vai pintar de azul. E todos que derem 93.748, você vai pintar de laranja. Deu pra entender? Você faz todas as adições, né? Muita moleza, né? Adição. Ai, estou boazinha assistindo. Você vai fazer aí todas essas adições. Vai encontrar os resultados e vai pintar de acordo com as cores que eu dei. Ok? Embaixo tem assim, ó. Encontre os resultados e escreva-os nos quadros. Então, você vai aí, ó. Ele está dando as dicas e você vai tentar descobrir. Adicionando. Quando eu falo adicionando, eu falo em somar. Adicionar. Somar. Adição. Certo? Adicionando 2.453 a 174. Qual será o total? Então, ele me deu aí os dois números que eu tenho que somar. E encontrar o resultado. O resultado você bota aí nesse quadrinho, certo? Do lado tem assim. Quanto é 4.095 mais 3.610? Então, se ele já está dizendo mais, minha conta é de mais, né? Vou somar. Ok? O resultado você vai encontrar, você coloca aí no quadrinho. Tá? E o desafio aí, ó. Então, utilizando 7 algarismos 4, eu só quero usar, eu só posso usar o 4, 7 vezes, tá? Contando com os que já tem aí, ok? Eu quero encontrar o 100. Então, vou somar, tá? Tenho que contar com os 3, 4 que já tem. Então, como é que eu vou completar aí pra fazer mais 100? Pra dar um total de 100? Então, raciocínio. Pensar. Ok? Pausa o vídeo. Faz tudo isso aí. Depois volta pra conferir, certo? Pronto? Podemos continuar. Então, ó. Primeiro desenho, primeira pintura vai ficar assim, ó. Nossa pintura. Tá vendo? Nosso mosaico, bem bonitinho, ó. Ok? Tadam! Na primeira aí, adicionando 2.453 mais 174, vai dar 2.627, certo? Quanto é 4.095 mais 3.610, dá igual a 7.705, ok? E o desafio aí é 44 mais 4, mais 44, mais 4, mais 4, ok? Então, no primeiro quadrinho é 44, no segundo 4 e no terceiro 4, ok? Então, se você somar todos eles aí, vai dar 100. Ok? Muita moleza, né? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.